Oi, gente linda! Voltamos com novos temas e novos quadros, né? E hoje, no nosso quadro Criando Pontes e Gerando Negócios, vamos falar de um tema que começamos nos nossos encontros passados. É o calendário de 2021. Planejar para a gente conquistar bons negócios, né? E falando de planejamento, eu tenho algumas dicas muito especiais que vocês já deveriam pensar em já escrever de um jeito muito rápido, muito simples, bem objetivo, o que você tem que se preocupar para o ano de 2021. Vamos dar uma olhada no que nós não podemos esquecer de deixar certinho no nosso planejamento? Bem, a primeira coisa que nós devemos nos preocupar, obviamente, é com as nossas vendas. Já já vamos falar sobre isso. Devemos também já ter o nosso planejamento para compras, para logística, recursos humanos, financeiro. Não podemos esquecer que temos as nossas obrigações aí com algumas partes interessadas no nosso negócio. E, finalmente, para que tudo isso aconteça, nós temos que pensar nas nossas mídias sociais. Então, hoje, no nosso encontro, nós vamos falar sobre cada uma dessas etapas. E lembrar a cada um de vocês, principalmente o meu parceiro, o meu amigo, a minha amiga, microempreendedora, aqueles, ou meu microempreendedor, aqueles que precisam, no seu dia a dia, repensar o seu negócio, muitas vezes sozinho, sem um sócio. É hora de você já pensar no que aconteceu em 2020 e o que você pretende fazer para o ano de 2021. Vamos começar com o nosso processo de vendas? Bem simples e bem básico. A primeira coisa que nós precisamos pensar, quando falamos em vendas, melhorar o nosso networking. O que é nosso networking? Os nossos contatos. E não esquecer que, para se ter grandes negócios e grandes ideias, é necessário ter boas parcerias. Rose, como assim parcerias? Claro, gente. Muitas vezes nós temos um pequeno restaurante e nós podemos fazer parcerias para agregar valor ao nosso negócio com um pequeno mini-mercado, ali ao lado do meu bairro. Com essa parceria, com certeza, vêm grandes negócios. Tanto o mini-mercado, como você que é o dono do pequeno restaurante, que faz delivery, podem se unir para grandes ideias aí, para grandes negócios e grandes resultados para o ano de 2021. São exemplos simples que nós estamos falando, que a gente tem que pensar quando nós falamos em vendas. Então, assim, vamos trabalhar fortemente o nosso networking, que são os nossos contatos e vamos trabalhar nova, identificar novas parcerias para o nosso negócio. E para falar em parcerias, nós não podemos esquecer que nós precisamos pensar nas nossas compras, porque tudo que nós comercializamos, nós compramos materiais ou compramos algum tipo de serviço que vai nos ajudar nessa comercialização. São três pontos principais que nós não podemos deixar passar batido para ter ótimos resultados em compras. Oportunidades, negociação e unir forças. Rose, como assim? Claro, gente, se você sabe o que você vai fazer, qual é o seu foco de negócio e aquilo que você vai comercializar e quais os recursos de materiais e serviços que você necessita, aproveite as oportunidades com seus fornecedores, com seus distribuidores, para fazer ótimas parcerias, inclusive de promoções, ao longo do ano. Para isso, faça o seu calendário. Entenda quando você vai fazer essas promoções para você antecipadamente conversar com seus parceiros, com seus distribuidores, para que você faça excelentes promoções. E quando a gente fala de unir forças, de novo, se você tem uma necessidade de comprar uma matéria-prima e você sabe que você tem outros parceiros, outros concorrentes, porque concorrente não precisa necessariamente ser aquela pessoa que nós não queremos juntos. Em momentos que nós precisamos nos unir para definir políticas, para definir boas práticas, nossa, a soma de dois, três ou vários concorrentes pode mudar realmente a nossa estratégia de negócio. Então sim, por que não? Boas compras podem ser feitas em comum acordo com os nossos concorrentes, sim. E conseguir excelentes descontos, excelentes oportunidades. Por que não? E para, já que a gente falou em comprar, nós não podemos esquecer também da nossa logística. Ah, Rose, mas eu sou tão pequenininho, esse negócio de logística é muito complicado. Não, não, gente. Quando nós falamos de logística, nós falamos basicamente de três pontos essenciais. Tudo que você compra e tudo que você vende, você precisa ter o controle de entrada e o controle de saída. Não pode esquecer que você precisa da gestão dos seus estoques e pensar no planejamento, né? Então, logística, seja qual for o seu tipo de negócio, é essencial que você tenha o controle de entrada e saída dos seus materiais para que você saiba e não perca o controle entre o que você comprou e o que você vendeu. Controlar aquilo que gira no seu estoque, o que tem mais giro, aqueles materiais que saem mais, o custo do que está parado no seu estoque e tudo isso nada mais é do que planejamento logístico, né, gente? Fazer uma boa programação para você gastar no tempo certo e no momento de comercializar corretamente os seus materiais, os seus produtos e até mesmo os seus serviços. E fazer esses pequenos controles, mesmo se você trabalha com artesanato, mesmo que você trabalhe com um pequeno mercado, com um pequeno restaurante, com um pequeno bar, com uma pequena farmácia, ou que você seja um pequeno empreendedor ou empreendedora na área de serviços educacionais, na área de serviços de consultoria, eu mesmo, eu tenho consumo de papel, eu tenho consumo de materiais, de informática, né? Então, tudo isso tem que constar aí no nosso planejamento também. Bem, falamos de vendas para a gente ter uma boa estratégia, um bom network e identificar parceiros. falamos de compras para que a gente também saiba aproveitar as oportunidades, fazer boas parcerias para a Uniforças e agora falamos da logística tendo um bom planejamento, seja do nosso estoque, seja do controle de entrada e saída das nossas mercadorias. Bem, agora nós precisamos pensar se precisaremos ou se manteremos ou ampliaremos os nossos recursos humanos. Quando a gente fala de recursos humanos, nós estamos falando dos nossos colaboradores, né? E a gente já falou várias coisas a respeito dos recursos humanos ao longo dos nossos quadros. E para o ano de 2021, para você que quer ter bons resultados, o ideal é investir em três pontos essenciais. Integração, formação e comunicação. Integração, entenda um pouquinho cada um desses pontos. Lembra o que nós já falamos? Integração nada mais é do que, se você vai precisar de mais recursos humanos, mais colaboradores, selecione bem, integre bem esse colaborador passando todas as dicas sobre o funcionamento e as boas práticas do seu negócio. Faça uma boa integração. Bem, colaborador, ele precisa ser reciclado nos seus valores, nas suas práticas, nas suas políticas internas, nos seus procedimentos, porque o seu negócio também evolui ao longo do ano. Então, não esqueça, faça uma boa formação ao longo do ano do seu colaborador. Seja sobre seus produtos, seja sobre as técnicas que você está utilizando, um novo sistema integrado que você está trazendo para o seu negócio, ou simplesmente conduta, atendimento, boas práticas de uma forma geral. E não esquecendo, né, gente? Comunicação é tudo. Você poder passar todos aqueles recadinhos básicos, seja em relação ao horário, seja em relação à escala, novas oportunidades de negócio, novas linhas de produto, deixe sempre o seu colaborador antenado com o que está acontecendo no seu negócio. Isso é fundamental. Bem, já falamos de vendas, falamos de compras, falamos de logística, falamos de recursos humanos, que são os colaboradores que fazem essas operações girarem, mas nós também não podemos esquecer do nosso financeiro. Ter um bom controle das despesas e um bom controle dos recursos que você vai precisar para o ano de 2021 é essencial. Então, não esqueça, ponha na ponta do lápis, veja tudo o que aconteceu em 2020, copie e cole para 2021, baseado nas suas estratégias de vendas, baseado nas suas estratégias de compras e baseado nas suas necessidades que você viu no teu planejamento de logística e também dos colaboradores, o que está previsto aí. Então, ponha na ponta do lápis, registre todas essas despesas e todas essas previsões. Isso vai ajudar, inclusive, você definir o que vai sobrar para os seus recursos e para os seus investimentos ao longo de 2021. Inclusive, para você definir o seu ponto de equilíbrio, ou seja, o faturamento mínimo que você deve atingir para poder cumprir com as suas obrigações e com os seus investimentos ao longo do ano. Então, é fundamental a parte financeira em ordem, em dia, e pelo menos você sabendo aonde você está para poder definir o que você vai poder fazer ao longo de 2021 é essencial. De novo, falamos sobre vendas, estratégias de vendas, as definições para compras baseado no que você vai fazer em vendas, as estratégias de logística baseado no que você vai precisar comprar e no que você vai precisar vender, recursos humanos baseados no que você está prevendo em termos de crescimento para o teu negócio e as estratégias para o teu negócio, o financeiro para equilibrar tudo isso e você saber se você vai poder dar conta de todos esses objetivos. Paramos por aí? De maneira alguma. Todo empreendedor, não importa se ele é pequeno, médio ou grande, forte, ele precisa ter algumas preocupações básicas. Lembra que nós falamos no começo? Nós temos algumas obrigações com algumas pessoas, algumas entidades interessadas, que nós chamamos de partes interessadas no nosso negócio. E sobre essas obrigações, necessariamente, precisamos ter controle. Quais são as obrigações que nós temos aí no nosso dia a dia? Governo, sindicato, comunidade, colaboradores e fornecedores. essas são as obrigações básicas que nós não podemos esquecer. Quando nós falamos do governo, nós falamos das nossas obrigações com relação a toda a parte de legislação, impostos aplicáveis ao nosso negócio. Se você ainda tem alguma dúvida, procure um bom especialista para você se integrar, principalmente o microempreendedor, principalmente o MEI, que vai virar o ano. Você tem algumas obrigações a serem cumpridas, então procure pesquisar a respeito sobre essas obrigações. O nosso, o sindicato, aqueles que tem, principalmente aqueles que tem colaboradores, existem acordos, existem convenções coletivas, já falando sobre isso, é necessário você se integrar dessas obrigações. A comunidade, poxa Rosa, a comunidade também, sem dúvida, o empreendedor, uma empresa responsável, se preocupa sim em verificar se o teu negócio está de fato trazendo, agregando valor à sua comunidade ou trazendo algum transtorno. E é importante a gente estar sempre antenado com essas necessidades da comunidade. Quando nós falamos dos nossos colaboradores, sabemos que temos obrigações para com eles, então essas obrigações precisam estar em dia e fazer parte do nosso planejamento. E finalmente, os nossos fornecedores, os nossos grandes parceiros que fazem todo o trabalho junto com o restante acontecer no nosso dia a dia. Rose, terminou por aí? Você falou de vendas, falou de compras, falou de logística, falou de recursos humanos, falou de financeiro, falou agora das nossas obrigações com as partes interessadas, acabou por aí? Não, gente. É fazer o que nós estamos fazendo agora. precisamos então atuar fortemente com as nossas mídias sociais, principalmente nesses períodos em que a internet, as atividades online ganharam um peso absurdo em época de pandemia, nada melhor do que você verificar os seus erros e acertos nas mídias sociais no ano de 2020 e fazer uma boa estratégia e um bom planejamento para o ano de 2021. Então, não esqueça, estabeleça, reavalie e estabeleça os melhores canais associados ao seu negócio. Ao longo do ano, defina, já faça um calendário prévio de conteúdo e mantenha esse conteúdo atualizado. Pegando o exemplo aqui do que nós fazemos, as mesmas publicações do meu quadro semanal, eu já repasso através da minha assistente virtual para todas as minhas mídias, para as minhas mídias sociais. Isso é importantíssimo, manter sempre atualizadinho. Invista muito seriamente em ser visto o tempo todo, interaja, esteja junto com as suas mídias sociais. Participe, verifique se está tudo sob controle, se está tudo alinhado com os seus objetivos. Então, vamos lá. Nas mídias sociais, estabeleça os melhores canais ligados ao seu negócio, aposte em fazer um planejamento sobre conteúdo, mantenha esse conteúdo atualizado, com que frequência você vai estar fazendo isso, interaja e sempre seja visto. Esse é o segredinho das mídias sociais sociais em tempos de crescimento significativo da nossa participação nos nossos negócios nas mídias sociais. Gostou das dicas do planejamento? Tudo muito simplesinho, nada muito complicado. Imagine pegar uma tabelinha, seja no seu Excel, seja na sua agenda, seja num pedaço, num bloquinho de papel, não importa o formato, não importa as ferramentas que você vai utilizar, mas faça. Dê esse momento para você. Invista em você e no seu negócio. Coloque na ponta do lápis, de novo, as suas estratégias de vendas, que devem estar alinhadas com as suas estratégias de compras, com a sua logística, com as suas necessidades de recursos humanos, verificar se o seu financeiro vai estar alinhado com o que você necessita de recursos e com as despesas para o ano de 2021. Não esqueça de contemplar as suas obrigações, ponha na ponta do lápis as suas obrigações com as partes interessadas e faça isso que nós estamos fazendo agora. Invista nas suas mídias sociais. Frequência e planejamento e conteúdo é tudo. veja e seja visto. E para encerrar o nosso quadro de hoje fica a dica. Quando você precisar de mais dicas, converse com a Alcântara Administração e Treinamento. Eu sou a Rosa Alcântara. Estão aí os nossos telefones de contato. Conheça um pouco da nossa história e aonde nós atuamos e nos procure para propor soluções para o seu negócio. Foi um prazer estar com vocês hoje. Até o nosso próximo quadro. Legenda Adriana Zanotto e até a próxima.